Tem vontade de ter essa fruta em sua casa? Não saia desse vídeo, você vai gostar. A pitaia é linda, exótica e típica do verão. Ganhou o nome de fruto do dragão em alguns países. O sabor suave e adocicado tem atraído a muitos. Rica em ômega 3 e 6, e essas são as flores da pitaia. Então agora vamos ver como plantar a pitaia a partir da semente, tá? Essa pitaia aqui eu acabei de cortar ela, ela tem das cores branca e amarela e essa vermelha, tá? Ela é rosada, a casca rosa, e tem ela da cor branca, né? Por dentro, e a amarela e a vermelha. Olha como ela é linda essa pitaia. Essa aqui eu já tirei uma colher dela, pra poder tá mostrando pra vocês como que a gente vai plantar, tá? Passei na peneira, tá? Peguei uma peneira grande. De preferência, que você retire, você vai retirar com uma colher, tá? Essa semente. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, tem várias sementes aqui, ó. Tá? Ela praticamente é pura semente, tá? Então você vai retirar, vai pegar uma colher, vai tá colocando numa peneira, tá? Eu peguei uma peneira pequena, mas a grande é melhor, tá? Pra você tá mexendo, limpando ela. Você vai colocar debaixo da torneira, tá? Essa peneira, vai colocar um pouquinho dessa semente, tá? Vai colocar aqui dentro. E aí você vai tá esfregando devagarinho, pra poder limpar bem, tá? Debaixo da água corrente. Vai tá esfregando, esfregando, pra limpar bem. Porque se não, se você não fizer isso, ela vai sair com polpa, do mesmo jeito. E a intenção aqui, é que ela saia limpa, somente com as sementes. Você esfregando, ela vai sair assim, ó. Tá? Eu vou tá aqui mostrando como é que ela vai ficar. Se você limpar ela direitinho, tá? Ela vai ficar sem polpa. Tá vendo que essa aqui ainda tem uma polpa em volta? Mesmo estando clarinha, ela foi lavada, mas ela não foi esfregada, tá? Ela simplesmente, eu passei água corrente nela. E ela continuou com a polpa em volta, tá? Dê preferência a essa que só tem a semente, tá? Essa aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco, porque eu aproximo e... Essa só tem a semente. Você vai esfregar aqui dentro, tá? Vai passar a mão de leve aqui. Não com muita força, mas esfregando e lavando, tá? Dá um certo trabalhinho, mas não é demorado não, tá? Dependendo da quantidade de semente, logo, logo já tá limpa. Então, eu deixei essas duas aqui pra você dar uma olhada da diferença, tá? Essa só tem a semente mesmo. Apenas a semente. E aí, você vai tá colocando na terra. Vou tá mostrando agora pra vocês. Pra poder tá plantando essa semente. Essa aqui só foi levada em água corrente. E essa aqui eu passei a mão na peneira pra poder lavar direitinho, tá? Então, é isso. Vocês vão pegar uma pitaia da sua preferência. Ou que vocês conseguirem, porque... Nem sempre, né? Em todos os lugares a gente consegue a pitaia, né? Da cor que a gente quer. Eu mesmo comprei essa pitaia aqui sem saber se ela era branca, né? Por dentro. Ou vermelha, né? Porque... Até porque quem tava vendendo lá também não sabia. Mas eu torcendo pra que seja vermelha e foi, né? Então, o preço da pitaia também não tá em conta, né? Tá bem puxado. Consegui essa aqui na promoção. A pitaia que costuma aqui ser a partir de R$12, R$16. E a unidade, tá? Cada uma. E eu consegui comprar ela por cinco. Consegui comprar na promoção. Como tá ficando muita verdura, muita fruta. As coisas estão bem caras. Então, pode ser no ar, né? Então, eu acredito que antes que isso aconteça, eles devem estar... Às vezes, né? Porque eu nunca consigo achar nada em conta. Nada barato. Tá tudo muito caro. Então, eu consegui comprar. A única coisa que tava barato lá era a pitaia. O resto das coisas estavam bem caras, né? Como é uma fruta cara que talvez eles não queriam perder assim com facilidade. Então, eles baixaram o preço, né? Botaram o preço de custo ou diminuíram um pouco. Então, vocês vão estar fazendo isso. Estar lavando bem pra poder plantar. Eu vou estar colocando agora na terra pra vocês darem uma olhada. Então, vamos plantar a semente agora, tá? Depois que você limpou, né? Passou pela peneira e retirou toda a polpa, né? Da fruta. Você vai estar colocando ela aqui na terra. Tá? Bem simples. Você vai pegar as sementes. Tá? Essa semente aqui. Você vai estar espalhando na terra. Pode ir espalhando. Não tem problema. E aí, conforme ela vai crescendo, você vai separando. Tá? Você vai jogando. Porque como elas são bem pequenininhas. E aí, você vai espalhando essas sementes todinhas aqui, tá? E assim que estiver bem espalhadinha aqui. Você joga um pouquinho de terra só por cima. Tá? Não coloque muita terra. Porque ela precisa ter força pra sair daí, tá? Senão ela vai demorar pra sair daí. Então, você bota só um pouquinho de terra. Borrifa a água, tá? Pra deixar úmido. Eu vou desperdi um pouquinho de água. Porque eu tô sem o borrifador aqui agora, tá? Mas você pega um borrifador com cuidado. E borrifa a água aí. Deixa ela na claridade. Não deixa no sol pleno, tá? Ela precisa ficar na claridade. Essa terra aqui é a terra comprada, tá? Ela não precisa ficar colocando nada nela. Porque ela já tá pronta pro plantio. Mas, caso você não tenha terra aí, como muitas plantas que eu tenho aqui, que eu peguei a própria terra do quintal, você pode estar colocando esterco de gado, né? Esterco de galinha, humus de minhoca. Você pode estar fazendo esterco aí, fazendo... Cuidando da terra, né? Dentro de casa mesmo com legumes, né? Colocando legumes. Fazendo compostagem, né? E tratando sua terra. Colocando farinha de pó de ovo. Enfim. Você mesmo pode estar aí nutrindo, né? Criando um NPK caseiro. Pra que sua terra, né? Venha... Venha ter, né? Bastante nutriente pra poder fortalecer sua planta. Caso você não consiga comprar, né? Uma terra boa de qualidade, né? Numa floricultura ou num garden, enfim. Mas, caso você consiga, é só colocar, tá? Tá pronto. Não precisa colocar mais nada aqui. Quiser deixar tampado ou não. Esse aqui é um recipiente de um morango, né? Que eu peguei. Você pode estar plantando em qualquer lugar. Porque você vai ter que retirar daqui. Assim que ela estiver germinando, né? Tiver grandinha. Você vai poder estar retirando e colocando em um lugar definitivo. Tá? Você vai estar sempre cuidando. Não pode, por enquanto, no sol forte. Quando ela estiver depois de um mês, né? Germinada e crescendo. Aí você joga ela no sol forte. Mas, por enquanto, não. Apenas a claridade, né? No máximo, o sol da manhã, tá? Mas aquele sol da manhã é mesmo fraco. Não é aqueles que estão vindo e arrebentando. Porque o sol da manhã aqui está acabando com algumas plantas. Então, você presta atenção como é que está, né? A variação aí e mantenha ele numa claridade que ele vai estar germinando. E é isso, tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá? Um abraço a todos e espero ter ajudado a todos. E assim vai ficar suas novas mudinhas de pitaia, tá? Você vai estar colocando ela tanto no chão ou quanto no vaso. Essas são as imagens para que você tenha uma ideia de como vai ficar em seu quintal, pomar ou jardim.